De acordo com a linha do tempo, Shanks nasceu 39 anos atrás, um ano depois, durante o incidente de God Valley, o Shanks foi encontrado nos tesouros adquiridos pelo Roger, e quando ele estava com 14 anos, os piratas do Roger foram desfeitos, iniciando a grande era dos piratas um ano depois, e 3 anos depois nasceu a outra, mas sua terra natal foi atacada por piratas, e seus pais desapareceram e ela foi sequestrada por esses mesmos piratas. Eles acabaram encontrando o bando do Shanks, que o derrotou, e desde essa época, a outra já sonhava com um mundo dos sonhos, desejando um mundo pacífico sem conflitos e com comida, roupas e casas confortáveis para todos, e uma música constante. Ela foi para o East Blue e ficou um ano lá, conhecendo Luffy, que pensava diferente dela e não se interessava em mundos de fantasia. O bando do Shanks junto com ela viajaram para a Elégia, e o Tote Música, mesmo selado, conseguiu atrair e mostrar sua partitura, o que fez ela cantá-la e invocou o Rei Demônio, causando a destruição da ilha e um massacre entre as pessoas. O Shanks decidiu deixar a outra nessa ilha, pois era a ilha da música e era onde ela podia realizar seu sonho, e pediu ao Gordon para dizer a outra que foram eles que destruíram a ilha e fugiram para evitar dela descobrir que a culpada foi ela, e também para poder realizar seu sonho de se tornar cantora. Ela ficou revoltada, mas passou a transmitir suas canções através dos Dending Moches, criando fãs por todo o mundo enquanto alimentava o próprio ódio de piratas. Certo dia, há um ano atrás, ela encontrou um Tonel Dial que manteve gravado mensagens das vítimas do incidente de Elégia, então ela se lembrou do verdadeiro incidente causado por ela, e passou a sentir uma culpa imensa, querendo ver o Shanks, mesmo não sendo capaz. Ela encontrou um cogumelo que é capaz de tornar impossível para a pessoa dormir quando ingerido, porém a pessoa morre em poucas horas, e ela criou um plano combinando com o Sop Manomi que leva as pessoas para o mundo virtual, mas some quando ela dorme. O que ela não sabia é que além de matar, esse cogumelo também tira a humanidade de quem come, e então ela decidiu salvar a todos, prendendo-o no outro world, criando um mundo utópico para todos em troca da própria vida. Após o início do show, ela esperava encontrar o Shanks antes de morrer para agradecer e pedir desculpas a ele, mas quando o show iniciou ela começou a sentir os efeitos do cogumelo tirando sua humanidade, fazendo-a odiar os piratas e cantar a partitura de Tote Música mais uma vez, invocando o Rei Demônio. Após a derrota dele por Luffy Shanks, ela se recusou a tomar o remédio de Shanks, pois agora ela sentia uma grande culpa que não queria nem mesmo mais viver, então ela canta uma canção final que põe fim às lutas. No fim, a Uta não enxergava morrer como algo ruim, e sim como ir para o mundo dos sonhos, assim como não diferenciava a realidade do mundo virtual, pois ela enxergava a própria morte como uma fuga e não como um problema, e por isso pretendia prender todos no outro world, considerando que isso seria a realidade perfeita onde todos teriam tudo o que querem. No fim, ela não tinha más intenções, mas as consequências do cogumelo que a levaram a trazer o Tote Música, e a Uta já viveu a vida inteira com culpa pelo massacre, então ela simplesmente não conseguiu conviver com essa culpa ainda maior após ver que seu plano foi um fracasso. Essa é a história trágica de Uta, mas no final, essa história não é canônica, porém a personagem é. No capítulo 1055 de One Piece, cujo título é A Nova Era, em um certo quadro, nos é mostrado a silhueta que é claramente referente à Uta, mostrando que ela existe no mangá canônico, porém ainda não sabemos o que aconteceu com ela desde então, só sabemos que a infância com o Shanks e Luffy realmente aconteceu. Dito isso, ainda existe a possibilidade da Uta aparecer futuramente no mangá como Viva, e nos apresentar uma nova história, principalmente por conta do sucesso imenso que ela fez, fazendo ela já aparecer em episódios especiais de One Piece. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar.